Olá pessoal tô aqui de novo gravando mais um pouquinho para vocês aqui né só que eu gravei mas como é vídeo de criança né aí vai ter que tirar o comentário né mas olha tá lindo o lugar aqui tá lindo olha a lua a lua tá bonita as luzes estão acendendo espero que vocês gostem do vídeo aí tá bom então é isso daí agora vamos embora né cadê o gordo fala oi E aí Sua beleza não é nada, pois sua cumplicidade é sua fortaleza, ela voa sem água, pintar a correnteza, o mundo é sua casa, onde ela tem... E aí E aí Sara, presta atenção. Dá licença, menina. Tchau, tchau. E aí Vitor, dá licença, eu tô gravando, Vitor. E daí, Vitor? Vai, vem! Vai, vem! Vai! Tchau! Saí eu, amor? Fica. Ta punta, lá também. Na lá, lá, lá tudo, ela tem. Corra, corra! Nada. Csiu. 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 Corra! Vai, vai! vai ajuda ele vai gordo vamos gordo corre onde você vai menino? volta aqui vem dá a mão dá a mão para a mamãe você é maldoso menino, não, eu não solta ele não pega, Vitor, sai da frente corre bebê, corre corre foi gordo cansou gordo? vamos gordo a gorda correndo coitada estou fechada tchau gordo vitor, dá licença tchau gordo vamos gordo vamos gordo vamos vambora vamos vambora vamos terminar o vídeo aqui o aqui está aqui né vi gravar um outro tipo de vídeo aqui mas tinha um musicão aqui não deu tive que parar espero que vocês gostem do vídeo até o próximo vídeo tchau fui tchau 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 tchau